Mas vamos voltar aqui pra esse ponto, então, que era a pandemia, você se reinventando, presa dentro de casa, e o que aconteceu com a sua autoestima que, de repente, você se percebeu não se gostando? Nossa, teve um dia, e a gente trabalha muito com a internet, muito com vídeos, lives, e eu fiz maratona de live, era três lives por dia, entreguei muito conteúdo nessa época, tanto é que foi uma crescente muito grande pras minhas redes sociais, pro meu trabalho como um todo, só que aí teve um dia, porque no Instagram tem os filtros, e os filtros, você olha e fala, nossa, mas meu nariz tá tão fino, meu rosto aqui, ó, tem harmonização facial tranquilo, e aí teve um dia que eu peguei meu celular e falei, vou gravar um vídeo, como era um vídeo maior, não era um vídeo que eu ia gravar nos stories, eu ia gravar na câmera normal, só que era um dia que eu tava com o cabelo, todo mundo, sabe quando o cabelo tá mais grudado, assim, cabelo oleoso, tem que lavar todo dia, e eu tava muito desarrumada, eu tava sem maquiagem, e aí na hora que eu olhei pra câmera, pra eu falar, será que eu consigo gravar esse vídeo aqui, eu vou ter que dar um retoque na maquiagem, na hora que eu olhei na câmera, sabe, foi um estralo, assim, foi um momento que eu peguei e falei, opa, o que que aconteceu, quem que é essa pessoa? Porque eu tinha encordado 13 quilos, então meu rosto tava bem redondo, mas ele não tava só redondo, ele tava inchado, tava coelheira, assim, ó, tava meio que deformado, sabe, meu rosto, e sem maquiagem, e sem o filtro do Instagram, foi assustador pra mim aquela cena, e eu olhei e falei, nossa, é impossível gravar um vídeo pra divulgar qualquer coisa, não dá pra eu divulgar, não dá pra postar, só que naquele momento eu olhei e veio, assim, uma tristeza tão grande, e eu peguei e falei, eu vou gravar esse vídeo pra mim, e eu cliquei no play, e eu peguei e falei, assim, eu não tô gostando dessa versão da Tati, que eu estou vendo aqui agora. Nossa, tô toda arrepiada. Eu fiz isso, e eu nem sei o que que deu em mim pra gravar esse vídeo, mas eu pensei, assim, eu vou registrar, porque isso aqui vai ser o marco, isso aqui vai ser o momento do chega, é o momento que eu não vou aceitar essa vida, e olha que eu tinha curtido muito, na pandemia eu nem senti tanto, porque eu foquei tanto em trabalho, que eu não senti, eu ficava no meu mundinho, isolada lá no meu apartamento, sozinha, nunca assisti noticiários, evitava ligar notícia ruim e tal, então pra mim tava tudo bem, só que eu fui engordando, porque eu não fazia atividade física, comia mal, fui engordando, e aí eu engordei muito, e tava meio destruída naquele dia, então chocou tudo no mesmo dia, assim, e aí foi onde eu gravei esse vídeo pra mim, eu falei assim, eu não aceito mais, eu não tô reconhecendo quem é essa Tati, e a partir de hoje eu vou mudar, e ao mesmo tempo veio no meu coração o sentimento, assim, até de compartilhar com os meus seguidores, esse vídeo eu não tive coragem de postar, mas ali eu tomei uma decisão que minha vida ia mudar, eu falei, eu vou fazer um planejamento de mudança, e eu quero compartilhar com os meus seguidores, porque muitas pessoas veem o sucesso profissional que a gente tem hoje, e pensam, nossa, elas nasceram assim, nasceram ricas, nasceram bem-sucedidas, o Instagram sempre teve essa quantidade de seguidores, né, a pessoa não imagina que a gente começou do zero, e eu ajudo muitas pessoas que estão começando do zero, e eu falei, nossa, vai ser minha oportunidade de mostrar uma área minha que tá deficitária hoje, que eu não tô satisfeita, e eu vou mostrar como que vai ser a minha evolução, como que vai ser a minha transição, e dos seguidores, quem quiser vir comigo pra qualquer área da vida, e seguir essa evolução, eles vão acompanhar gradativamente o passo a passo que eu vou fazer, eu sei que no início não vai ser fácil, por exemplo, o primeiro dia que eu fui na academia, eu lembro que só de ficar em pé pra gravar vídeo, me dava dor no joelho, tanto que eu já tava pesada, meu joelho doía muito, quando eu fui pra academia, eu não conseguia pegar peso, eu não conseguia fazer nada, eu tava muito sedentária, assim, tipo um ano sedentária total, sabe? E aí, foi uma evolução muito gradativa. E você ia registrando, você ia falando nos stories? Aí eu comecei a fazer nos stories, falei, gente, agora eu vou fazer um plano de ação, eu quero, aí eu peguei e falei assim, assim como na vida profissional hoje tá bem sucedida, na vida pessoal não tá nada bem sucedido não, e eu vou fazer ficar agora, eu vou usar tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz dar certo, na vida profissional eu vou aplicar em outras áreas da minha vida. E aí eu peguei e falei, quem quer vir comigo? Brinquei assim com o pessoal, e falei assim, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é emagrecer, eu vou cuidar da minha saúde, e eu tava com refluxo, gastrite, tava com um monte de coisa, assim, sabe? Porque vai desencadeando várias coisas, né? Exatamente. Então as pessoas pensam, ah, é só questão de vaidade? Não, não é só sobre vaidade, é sobre a saúde. A saúde não tava bem, tava um alerta ali. Isso também afeta trabalho, pô. Eu, né, eu com um monte de coisa, será que eu tenho a mesma produtividade? Será que eu tenho a mesma energia pra trabalhar? De jeito nenhum. Quantas e quantas vezes eu ia em casa, eu olhava a cama, assim, depois do almoço e falava, é, tudo bem, eu tô dormindo. Tipo, não tinha hábito bom nenhum, né? Dormia duas, três horas da manhã, então eu vou dormir agora após o almoço também, aí comia, dormia, pior ainda, porque aí digestão não é feita, aí você engorda mesmo, aí você acorda meio empanzinada. Então a minha vida tava toda desregada, assim, tava muito louca. Eu falei, não, eu vou organizar. E aí eu comecei a organizar alguns processos. E a primeira questão foi na área da saúde, porque eu já, nessa época, eu já tinha muita vontade de encontrar o homem da minha vida, só que eu pensei, eu falei, gente, eu quero um homem que tenha vários requisitos, só que eu sou a mulher ideal pra ele, porque nem eu tô me amando, nem eu tô me valorizando, eu acho que se eu encontrar o homem ideal, neste momento eu não estou pronta pra abraçar essa oportunidade. Então eu falei, eu vou primeiro me cuidar, primeiro me amar, pra eu ficar pronta e ser a mulher do sonho, também, de outro homem. E aí foi onde eu comecei. Aí eu fui pra nutricionista, nutróloga, personal trainer, comecei a treinar todo santo dia, mesmo quando não tinha personal. E aí eu fiz uma maratona. Em três meses, já foi uma transformação muito grande. O primeiro mês é mais difícil, sempre, porque é o momento que você vai construir o hábito, você é pesado, você fica com o corpo dolorido, parece que tá mais cansada. É aquele negócio, se a gente melhorar, piora. Então piorou muito, mas depois as coisas foram fluindo e eu já tô aí mais de um ano firme na academia. Cada vez que eu vejo, o pessoal fala, meu Deus do céu, você vai parar de emagrecer na outra? Cada vez mais magra. Mas não, agora é só definição, não vou emagrecer mais não. Já tá bom aqui, agora eu vou só definir mesmo. Tchau, tchau.